O que é o abuso patrimonial? O nome disso é abuso patrimonial. Eu só fui aprender isso... Tem polêmica no ar. Tem famosas denunciando ex e ex denunciando Lula. Tem cantor que bateu carro revoltado após ser barrado em casa de show. Tem Deolane Bezerra disputando o bom com as meninas da comunidade. Pode ou não pode? Tem Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no momento apaixonado no SBT. A gente vai saber um pouco mais sobre Zé Neto. Deixou ou não deixou o hospital? E nessa história, um grande galã do cinema mundial que nos deixou essa semana. Antes disso, vamos rir e gargalhar porque a vida... A vida não tá fácil não. Eu sou bicha. Eu sou bicha. Fala, galera. Vamos começar por polêmica. Suzana Werner, atriz da Globo que fez muito sucesso em Malhação, se separou do ex-marido Júlio César no início do ano. Eles reataram e agora ela acusa o ex-goleiro de abuso patrimonial. Confere. Então é isso, tá? Só pra vocês entenderem um pouquinho o que é o abuso patrimonial. O nome disso é abuso patrimonial. Eu só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickman. Eu só fui entender que eu fazia parte disso há pouco tempo. E é isso, né? Provavelmente ele foi instruído a ser assim, né? E tudo bem. Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo, é um dos motivos que eu tô saindo fora. E... Ah, Suzana, é por dinheiro? Não. Porque o amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar pra você, né? Tipo, tava bem difícil já há muitos anos. Eu sentia, eu sinto muitas necessidades que não são supridas, que eu não posso, porque não tem como. Todas as mulheres que eu conheço no mundo gostariam de ter uma casinha decorada, um apartamento decorado. Se eu mostrar o meu apartamento pra vocês, vocês não acreditam, sabe? Eu moro aqui há nove anos. Há nove anos. Há nove anos que ele fala que já fizemos até um desenho e pedimos pra um arquiteto super maravilhoso do Brasil uma vez desenhar. Ah, ele já tem muitos anos que ele desenhou, eu tenho cinco anos que ele desenhou mais. E nunca sai do papel esse projeto. Enfim, ele tem as ideias dele, ele tem e teve muita coisa que aconteceu também, de dívidas, que eu também fui sabendo ano passado. Então, assim... Também nessa história tem Ana Hickman. Alexandre Corrêa, ex-marido da apresentadora, acusou o presidente Lula de ter feito ele perder 40 milhões de reais. Pois é, muita gente não gostou dessa história. E agora, a apresentadora diz que ele teria desviado 25 milhões de reais de sua empresa. Confere aí, vamos ver isso. Na mesma semana que o ex-marido da apresentadora, Ana Hickman, Alexandre Corrêa, acusou o presidente Lula de ter feito ele perder 25 milhões de reais, Ana Hickman fez novas denúncias contra o marido. Segundo o site Metrópolis, ela diz que ele cometeu irregularidades ou teria desviado 25 milhões de reais. A defesa da apresentadora aponta suspeitas de que Corrêa esteja envolvido em um processo de lavagem de dinheiro e associação criminosa, juntamente com outras duas mulheres que trabalhavam nas empresas da contratada da Record, e com cartórios que teriam reconhecido firmas de contratos que ela diz nunca ter assinado. De acordo com o portal UOL, os advogados de Ana Hickman enumeraram uma série de irregularidades que teriam sido cometidas por Alexandre Corrêa. Processos como assinatura falsa, assinaturas em contratos que ela nunca viu, muita coisa irregular que Ana promete contar mais em breve. E aí, foi culpa do Lula ou não? Também nessa história tem o MC Pose, ele que é um funkeiro super conhecido no Rio. Bom, não teve uma noite e um fim de semana nada agradável. Ele foi barrado em uma casa de show carioca e também bateu um carro de luxo. Pode? A noite não foi muito legal para o MC Pose, um dos funkeiros mais famosos do Rio. Após treta, por ser barrado em casa de show. Bom, ele acabou batendo o carro, não sei se há caminho de casa. Tem também nessa história a Deolane Bezerra, que vai desfilar no próximo carnaval para Grande Rio. Carnaval carioca, pois é. E muita gente disse que ela não sabe sambar direito ainda. Também tem gente dizendo que a escola deveria dar oportunidade para as meninas lá das comunidades. O que é que você acha? Confere. Deolane Bezerra dividiu opiniões no samba, no ensaio da Grande Rio, no Rio de Janeiro. Bom, muita gente disse que está legal. Muita gente disse que está ruim. E ela disse que vai melhorar. O que é que você acha? Carlinhos Maia e Lucas Guimarães participaram de um momento fofura lá no programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Se muita gente dizia que a apresentadora era homofóbica, bom, não foi isso que a gente viu. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães fazem as pazes em programa de Patrícia Abravanel no SBT. Porque quando nós estamos juntos, a nossa luz é ainda mais forte, mais poderosa e mais maravilhosa. Te amo. E cadê o perdão? Já esse momento, ó, chamou muita atenção nas redes sociais. Uma idosa, numa casa de idosos, se apaixonou pelo seu cuidador. Só que ela não sabia que o rapaz gostava de homens. E ela acabou chorando. Confere esse momento. A idosa fica visivelmente triste após descobrir que cuidador é gay. Pode ou não pode? A senhorinha da clínica que eu trabalho, que ficou completamente decepcionada quando descobriu que eu era gay. Se eu vou casar com você, eu sou gay. Eu sou gay. O que é isso? Gosto de homem. Eu gosto de homem. Você não é? Oi? Você não é? Não, 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 não. Não? Não. Ah, você tem coragem de falar isso pra mim? Sei, não. De ver eu chorar? Você vai chorar? Por quê? Eu vou. Não, genie. Gente. Não é possível, uma verdadeira. É mentira. Não é mentira. Você tá rindo, meu filho. É verdade. Por que você tá rindo, então? Porque eu tô chorando? Não. Ele é bicha. Eu sou bicha. Ele é bicha. Lembra do Zé Neto? O Zé Neto Cristiano sofreu um acidente na última semana e o rapaz se recuperou. O Fantástico fez uma entrevista completa com ele e a gente colocou nas nossas redes sociais. Ele deixou o hospital. Então dá uma passadinha lá e confere. O mundo das artes, da TV, da música, esse fim de semana ficou triste. O ator e galã Ryan O'Neill de Love Story, uma história de amor, partiu e vai deixar saudade. Luto no cinema. Morreu um dos maiores galãs dos anos 60, 70, 80 da história do cinema mundial. Ryan O'Neill. Ele participou de Love Story, uma história de amor, um clássico das telonas de 1970. Segundo nota da família, meu pai faleceu hoje pacificamente, ao lado de sua amorosa equipe. Sua família disse Patrick O'Neill em suas redes sociais e considerou o pai um grande herói. O ator conquistou a fama como protagonista do filme Love Story, uma história de amor de 1970. O longa rendeu a ele indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Depois, ele atuou em filmes como Essa Pequena é uma Parada, Lua de Papel, no qual contracenou com a filha, Tonton O'Neill, e também fez parte de No Mundo do Cinema. Depois, ele se ausentou um pouco. Em 2001, o artista enfrentava uma leucemia crônica, doença que o acompanhou por vários anos, mas ele conseguiu superar. Ele faleceu em casa aos 82 anos de idade e, claro, marcou a história do cinema mundial. E aí, gostou do programa de hoje? Se gostou, não esquece, se inscreve agora no nosso canal, deixa seu recado, seu comentário. Todo dia que tem vídeo no blog social. Um beijão. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.